Escada, Pernambuco, 13 de março de 2024, agora são 21 horas e 21 minutos, 21 e 21, estou passando aqui no local que passei aqui várias vezes e tal, é uma rodovia estadual, é uma PE, PE é alguma coisa, eu não me lembro qual, mas eu vou ver aí, se tiver placa né, porque, do jeito que essa rodovia era ruim, eu acho que não tem nem placa mais, eu não sei, nem sei qual é a PE aí, alguém aqui de escada que souber, fala pra gente aí, qual é a PE que é essa daqui, e espero que eles tenham, não vou dizer restaurado, que eu acho um pouco difícil, mas pelo menos dá uma melhorada essa aqui, que senão eu vou, vai dar trabalho pra me sair lá em torno de Santo Antão, por aqui já começa o mau sinal, olha aí, Vale ressaltar que isso é uma rodovia estadual do estado de Pernambuco, Rio Pernambuco, por enquanto aqui tá, já tá me assustando, mas fazer o que? Estou passando por aqui, eu estava ali em Recife, vou explicar, eu estava em Recife, e vou pra Campina Grande, mas porém, onde eu estava ali, olha só, eita, aqui é um sinal péssimo hein, Vou acertar, foi nada, uns 2, 3 anos, tem que eu não passo aqui, evitar é pior, ainda é barra do caminhoneiro, olha, é mole? Não sei que caminhoneiro vai parar e como, mas vamos lá, aí pra mim evitar de passar no trânsito do Recife, aí ó, resolvi passar aqui, são 35km, Mas eu vou dizer, viu, pelo jeito aqui, aconteceu que eu não queria, que não fizeram nada aqui, nada, eita, vale ressaltar que isso é uma rodovia estadual, viu, estado do Pernambuco, ó, minha nossa senhora, Quando eu passei já, já não era lá essas coisas, estava ruim, muito, só que eu imaginei, né, falei, não é possível que não consertaram, não é possível que não consertaram, mas não consertaram, A última vez que eu passei aqui já faz uns 3 anos, mais ou menos, deu ruim pra mim, pra mim voltar agora não dá, vou ter que enfrentar, são 35km, mais ou menos nesse naipe aí que vocês estão vendo, Infelizmente, eu também não ponho informação com ninguém, porque quando é a rodovia federal fica mais fácil, de se informar, né, Mas a rodovia estadual é mais difícil, o movimento é menor e coisa, aí eu não me informei, porque se eu tivesse um formato enfrentado o trânsito do mesmo jeito, Vou aguardado um pouquinho, desculpa, e deixado pra sair de lá agora, é que aí eu atravessava o recifo tranquilo, e saia por lá pela 232, no sentido Caruaru, né, Mas eu não fiz, fazer o que? Agora, tem que enfrentar, né, talvez, 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 esteja mexendo aí pra frente, quem sabe, o impossível acontece, né, Eu acho bem difícil, pela cara desse negócio aqui, tem uma placa ali, ó, ah não, PE 045, restauração, graças a Deus, pelo menos a placa, né, Restauração da PE 045, mais de, não sei o que, milhões de pessoas beneficiadas, vamos ver, parece que estão mexendo sim, PE 045, foi só? Não adianta comemorar não, vai começar ainda, vamos ver, talvez aí pra baixo já começaram, vamos ver, vamos aguardar, né, vamos tomar decisões precipitadas, Não vou, aí quem for da região, ou mesmo que não foi, tem passado aqui durante o dia, e coisa, souber de mais informação sobre essa restauração aí, Comenta pra gente aí se vai acontecer mesmo, é só a placa, acontece muito isso também, olha só, acabou literalmente, né, aí, ó, olha aí, Não, porque eu passei já faz uns 3 anos, já não tava, já tava difícil, só como tem muito tempo, eu pensei, ah, eles devem ter consertado, É 35 quilômetros, só, daqui até lá em cima, na 232, mas, pelo jeito, Por enquanto, por enquanto, acho que tá só a placa mesmo, aí, tá feio, ó, a marada vem aí, fazendo zigue-zague, coitado, fazer o que? Tá, não adianta não, meu irmão, não adianta, tá farol e, não tem jeito não, eita, não tem jeito, olha aí, fica difícil, vai passar aonde? É, perigoso eu tô lá aí, ó, é bom também que mostra um pouco dessa, rodovia estadual aí pro povo aí, ver como tá abandonado isso aqui, Porém, tem a placa ali, que vai ser restaurada, eu não vi a data, e por enquanto, de repente, aí pra frente, já tão mexendo, mas, por enquanto, É porque tem que fazer aqui, não tem mais condições de passar aqui, aí, ó, se eu sei, eu não tinha, só que aqui, isso aqui, Isso aqui passa muito caminhão de cana, Isso aqui passa muito caminhão de cana aqui, caminhão passa, isso aí, parece que é uma estrada que nem passa carro, carreta, né, Não tem condição de passar, mas passa, passa caminhão com tonelada, mais tonelada de cana, Há uns oito anos, eles começaram a mexer nisso aqui, deram uma mexidinha ali pra frente e tal, mas, Largou pra lá e pronto, como se não valesse nada, ó, polícia militar, de vez em quando que eu tô dando umas blitz aí, Agora nem pra dar blitz tem jeito, ué, eita, o animal, é, é um bicho do mato aí, Fala, animal silvestre aí, sei lá, pior que o bicho tá pegando um alimento ali, eu acabei espantando ele, É que não tinha jeito, de qualquer maneira, ele ia sair, daqui a pouco ele volta, Pegou uma presazinha ali pra, pra, pro jantar, né, mas vamos lá, eita, Agora requer mais atenção, viu, Se eu soubesse que não tinha consertado isso aqui, eu teria passado por lá mesmo, esperava um pouco, Apesar de que o lugar que eu tava lá também é chato pra ficar pra caramba, E, meio apertado, e a pegou se tá pedindo pra sair de lá, quase que não ia dar certo, Mas tá bom, já tô aqui, tem que fazer o quê? Mas o negócio tá belo, não tá belo, não tá bonito, Literalmente acabou a rodovia, Eu já passei muito por aqui, quando ela era menos ruim, Passei muito, Isso aqui é um pouco pra cortar, pra sair do trânsito do Recife, Coisa, já fiz isso muito, Porque eles estavam mexendo ali na BS-101, É, duplicando, que dava Muita fila ali pro lado do Palmares, Isso aí eu descia 232 e passava aqui, Mas naquela época era menos ruim, Andava bem aqui ainda, agora, Agora já não tem condições mais, Não tem mais cabimento Como o Paulo tava dizendo, A Polícia Rodoviária Estadual, O Iberá, né, Pernambuco, Vê as quantas ficam dando umas blitzes ali, Agora não tem como nem dar blitz, Porque, Não tem nem onde eles ficarem, Ali, naquele local, não tem como não, Vamos arranjar outro, Como é que vai dar blitz num lugar desse aqui? Isso fica dentro da lama, né, Arranjar umas botas de borracha, De, Quando, O maqueiro usa na fazenda, Quando tá chovendo, Pra andar no meio do cerco, Jogado, Só se for, Porque, As botas de cura normal, Não aguentam essa lama não, Olha lá, Caminhão lá, Aqui, Transporte de cana aqui é forte, Outra coisa, O pessoal já fez uma protesto, Já, Intereditaram isso aqui, Não tem condições, Um negócio desse, Não tem, Isso é um cúmulo do absurdo, Aí, Caminhão de cana, Carregador de cana, Eles é que sofrem aqui, Apesar de que também, Isso é mais danificado, Mais por causa de peso mesmo, Não é mais, Com certo, Coloca balança, Vai ter que fazer um cerco, 35 quilômetros, Mas, Fazer um serviço aqui, Vai ser uns 500 milhões, Porque, Tem que ser serviço, Tá vendo, Em concreto, É serviço assim, Senão não aguenta não, Mesmo assim, Aguenta, Mas não aguenta muito tempo, Porque é muito peso, Essa é a verdade, Esse excesso de peso também, Destrói tudo, Destrói tudo, Não tem nada que aguenta, Esse farol aqui, Buraco, Bastante farol ligado, Falando de, Asfalto aguentar, A BR-101 ali, Na duplicação, Foi finalizada, Por volta de 2011, Nós estamos em 2024, Então, 13 anos, Vamos colocar, E eu escutei, Uma conversa na época, Que era para garantir, 20 anos, Mas não aguentou não, A pista sentido Maceió, Foi a que eu vim aqui agora, Porque na verdade, Eu vim de Recife, Sentido Maceió, E entrei aqui, Para subir para, Para ganhar 2, 3 e 2, Aqui, Eu estou indo sentido Caruaru, Por essa estadual aqui, Já está ruim, Remendaram, Fizeram os remédios mal feitos, Está dando pulo demais, Eu nem sabia, Porque, Faz um tempo, Que eu não passava na 61, Conforme os vídeos anteriores, Vocês podem ver, Aí eu passei, Sentido Recife, Essa semana, Passei domingo, Até gravei, E tal, Coisa, Está boa demais, A pista, Lugar que não está, Estão fazendo serviço grande, Ali em Ribeirão, Palmares, Está com os retantes, Só que a pista de carro, Não tinha, Eu não vi, Eu vi agora, Que eu vim até a escada ali, Lá de Recife, Até a escada, Até lá dentro do contorno, Até a pista do contorno, Sentido Maceió, Está ruim, Não tem assim, Buraco, Mas os remendos, Porque os remendos, Está dando pulo, Está difícil, Está ruim, Para caramba, A Sentido Recife, Não, Maceió, Sentido Recife, Está boa, Como pode ver nos vídeos, Só que a pista do outro lado, Sentido Maceió, Está ruim, Vão ter que mexer nela toda, De novo, Eu sei, 13 anos, Mais ou menos, Dizem que era para 20 anos, Mais ou menos, O tipo de serviço que fez, Mas não aguenta, Não adianta que, Excesso de peso, É uma tristeza, Infelizmente, A turma acha que não, Porque é negócio mal feito, É nada, Quem viu, Quem viu, Mais ou menos, O serviço ali, Que a gente passava e via, A altura daquele concreto, E ferro e pedra, Que eles colocaram ali, Não foi pouca não, Quem viu, Sabe, Que o serviço não foi mal feito, O problema é os pesos exagerados, Peso mal distribuído, Essa é a verdade, Não adianta querer dizer, Que não é, Porque é peso mal distribuído, Que destrói tudo, Não aguentou 13 anos ainda, Pela, A lógica, Das estradas do Brasil, Aguentou, Não aguentam 5, 3, 4 anos, Rapidinho acaba, A não ser que, Taca a balança, Quando coloca a balança, Aguenta mais, E está sempre, Consertando, Sempre consertando, Todo mês, Todo mês, Porque senão, Vai indo, Acaba, Aqui é BR 045, Infelizmente, É só, Balança e punição, Porque, Não tem jeito, O pessoal coloca peso, Desenvolado, E tem gente, Que ainda acha bonito ainda, Acha bacana, Mas não é fácil não, Não sei onde vai parar isso, Precisava disso, Colocasse o peso certinho, E, Dava todo mundo, Aqui pode ver, Que deram umas raspadas, É uma raspada aqui, Mas eu acho, Acho que esse aqui, Já é antigo, Essa raspada aqui, Já é antigo, Isso não é negócio, De recuperação de nada, Não, Da agora, Não, Tá só a placa ali, Só, Não começou ainda, Mas vamos aguardar, Vamos aguardar, Agora, Vai ser um pouco, Mais difícil, Passar por aqui, Mas, Quem sabe, Consertar, E um dia, Eu precisar, Volto a precisar, A noite, Passo, Mas se não, Consertar, Não tem condições não, Não tem condições, É 35 quilômetros, Mas é, Trabalhoso, Trabalhoso, É uma tristeza, Saí oito horas, Dá sete, Pouco de hora da noite, Pra atravessar o Recife também, Até essa hora, Tá lá em Abril Lima ainda, E olha lá, Ah, Não tava não, Mais risco do que aqui, É que pelo menos, Tem buraco, E coisa, Pelo menos, Não tem movimento, Agora lá, Que o movimento, O pessoal entra, De qualquer jeito, Daí a pouco, Para, Ele vai sair, Daí a pouco, Tem um de baixo, E se não prestar muita atenção, Se passa por cima, E é confusão, Mas vamos lá, Vamos ver, A recuperação, Não tá tendo, Não, Até aqui não, Aqui sendo, Fiscado sentido, Sentido Vitória, De Santo Antão, 232, Tem uma coisa, Não, Eu não rodo muito, Não sei se vocês já perceberam, É rodovia estadual, Não, Lá, Às vezes ou outra, Passo em um, Ou aqui, Outra por lá, Mas é rodovia federal, Mas as rodovias estaduais, Do Pernambuco, Uma boa parte delas, Não tá diferente disso aqui, Não, Não é só, Essa não é a única não, Quem roda aí, Pode comentar pra gente aí, Quais as outras, Porque tem uma outra ali, Que vai pra, As estaduais, Eu não me lembro muito, A numeração não, Vê que essa aqui, Eu lembrei, Isso na hora que eu vi a placa ali, E a PE 045, Porque a gente anda pouco, Eu não gravo muito, Eu ando pouco, Passa por acaso aqui agora, Mais uma que vai lá, Lá pra Vitória de Santo Antão, Lá pra Glória do Goitá, Limoeiro, Lá, Eu nem sei a numeração daquela, Naquela, Quando passava lá, Que eu ia lá em Glória do Goitá, Já tem uns, Quatro anos, Já tava, Não tava boa, Já tava mais ruim, Que boa, né, Então se não consertaram, Tá mais ou menos, Nesse naipe aqui, Se não consertaram, Infelizmente, Uma boa parte, Das rodovias estaduais, Do Pernambuco, E do Rio Grande do Norte, São, Pouco esquecidas, Muito esquecidas, Pouco não muito, Infelizmente, Quem é daí, Conhece, Ou quem não é também, Pode confirmar aí, Da Paraíba, É um luxo, Federal, Estadual, O estado da Paraíba, É um capricho, Agora, Do Pernambuco, E do Rio Grande do Norte, É ruim, Esse dia, Até um rapaz, Comentou aí, Que as rodovias, As RN, Tá todas, Ruim, Eu passei numa, Recente, Só não gravei, E deu trabalho, Pra me sair lá, Na 304, Por ela lá, Pra eu sair lá de, Nova Cruz, Nossa, Mas deu trabalho, E, Enquanto a partida, A BR-116, O estado do Ceará, Tem muita má fama, Que anda mais ruim, Do que boa, As rodovias estaduais, Do Ceará, A maioria é boa, As estaduais, A maioria delas, São boas, O Ceará e a Paraíba, Capricho, Nas rodovias estaduais, Isso aí, E lá no Ceará, Eles estão, Além de eles, Estar, Recuperando, Eles vêm, E tá, Abrindo, Rodovia, Tem aquela Ce, Lá que sai em Russas, De Barauna, Né, Que Barauna é Rio Grande do Norte, Mas passou Barauna lá, Pula pro lado de Xerê, E passar em Russas, Não sei se é Ce, Zero, É Ce, Acho que esse, Qual o nome dela também, É estadual, É difícil, Eu gravar, Só algumas, E eles abriram, Aquela rodovia lá, Parauna, Para, Muito Barauna, Né, Dentro do estado do Ceará, Dá pra, Tá no Rio Grande do Norte, Aí tá mais ou menos assim, Enquanto pula pro Ceará, É outra coisa, Abrir a pia, Fizeram acostamento, E diz que tá, Consertando lá, Da fábrica de cimento, Pra, Lá do que Xerê também, Fizeram o contorno, Do, 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 Limoeiro do Norte, Limoeiro, Lá, Passando por Flores, Ficou muito bom pro sinal, Então, Ceará e Paraíba, Capricho, Rodolvista do Águia, Diz Somborra, Resta a dúvida, Agora, Pernambuco e Rio Grande do Norte, É isso aí, Passando uma chuvasinha, Pernambuco e Rio Grande do Norte, Deixa desejado, Só algumas, Só algumas que eles, De vez em quando, Aparece um filho de Deus, Interessa, Vai em cima, E, Futuca aqui, Futuca ali, Ainda faz ainda, Mas é poucas, Boa parte, Esse desleixo aí, Perigo, A, A, Travessia de, Perigos pesados, Ó, A plaquinha de obra aí, Será que é só a placa? Vamos ver, Esperança que, Desconcerta, Porque se não está tendo condição, De rodar mais não, Nem só por mim, Não é só, Não é por mim, Eu passo aqui, Por acaso, Igual falei, Tem uns três, Para quatro anos, Que eu passei, O problema é o povo da região, Eu costumo dizer, Os caminhoneiros, Não sei o que, Não, Claro, Ah, Está mexendo, Parece, Os caminhoneiros, Sofrem assim, Não, É ruim, Andar a estrada ruim, Mas o problema é o povo da região, Tem gente aqui, Que vai duas, Três, Quatro vezes, Daqui para, Está de Santantão, E coisa, Olha o Vigia aí, Das máquinas, Vigia na máquina aí, Está mexendo, Parece, No serviço também, Muito bom não, Vigia na máquina aí, Está mexendo, É um bom começo, Penso muito no povo da região, Igual eu, Por exemplo, Eu passo uma vez ou outra, Igual eu falei, Tem três, Quatro anos que não passo aqui, Eu imagino que passa toda semana, Todo dia, Tem gente que sobe aí, De escada, Para a capa, Para a vitória, De Santantão, Para a caruaru, Passa tudo por aqui, Todo dia, Tem gente que, Esses camaradas mesmo, Faz van aí, Negócio de van, E muitos outros, Tem gente que mora aí embaixo, Tem negócio aqui, Outros moram aqui, Tem negócio aí para baixo, Lá da 101, Aí eu uso isso aqui, Todo dia, Imagina, Todos os dias, A gente passa lá, Uma vez ou outra, É ruim, É, Mas o problema, Que é pior, Para quem está aqui direto, De ambulância, Levar a gente para, Médicos, Essas coisas aí, Os motoristas também, Que às vezes, Transporta alguma coisa, E passar por aqui, É, Esses pedaços de negócio, Eita, Estão dando uma mexida, Estão, Mas, Aparecendo também, Grande, Grandes coisas também não, Vamos ver, Mexida, Um apostamento, Lá de lá, Uma maquininha, Só cortando ali, Parece que foi um negócio, Que bateram, Tipo a passar, Uma outra pista em cima, Parece que é, Mas está muito devagar, Pessoal, Vê uma máquina ali, Olha aí, Olha aí, Olha aí, Olha aí, A dela está dando uma clareada, Né? Está dando uma clareada, Esses buracos cavados, Esse tipo, Os pilãozinhos aí, Isso é alguma coisa, Que tem a ver com a recuperação, Olha aí, Olha aí, Uma pretazinha aí, Está meio devagar, Mas está, Vamos ver, Vamos ver, Para frente, De repente, Tem até alguma coisa melhor, Já, Vamos ver, Olha, Aí, Olha, Estão dando uma, Uma mexida, Né? Começou a aparecer, Alguma coisa, O sinal velho, Olha aí, Olha, É, Vai, Vai futucando devagar, Dá certo, Está vendo? Está mesmo, Está recuperando sim, Está noendo, Terminar, Né? Como vai ficar, Mas, Olha, Parece que, Está melhorando, Vamos esperar, Né? Bem diferente, De lá, Onde eu entrei, Né? Bem diferente, Ó, Mesmo, Que está na, Na, Prita ainda, Mas, Pelo menos, Não tem aqueles buracos, Feio, Né? Aí, Ó, E, Está mais larga a pista, Né? Pode perceber que, Fazer de fora a fora, Acostamento, Com tudo, Com tudo, Já fizeram alguma coisinha, Vamos ver se for, Até, De Santo Antão, Assim, Que bom, Eita, Que dasco, De uma pobre, Está doido, O Escreto, O Escreto, Ó, Começou a melhorar, E mais máquina, Começou a melhorar, Aí, As máquinas maiores, Aí, Ó, Aí sim, Ó, Porque, Não vou mentir não, Viu, Aqui, Estava igual lá no começo, Toda assim, Entrei, Falei, Pronto, Agora, Para eu sair lá do outro lado, Vai dar trabalho, Sair lá em cima, Né? É, Mas, Já fizeram bastante serviço, Fazer uma ajuda, E tanto, Ó, Fazer uma ajuda, E tanto, Nem se compara, Com essa que tem mais máquina ali, Mas tem tempo, Isso não dá conta, Não, Só aquela maquininha, Ela gastou uns 30 anos, Para fazer, E não faz, Olha lá, O maquinário ali, Ó, Olha o maquinário ali, Ó, Aí sim, Agora, Senti firmeza, Aí, Tem máquina com força, Tem máquina no jeito, E aí, E aqui, Que esse negócio, Aquela, Lama, Pô, É para dar uma escorregada, Daqui para ali também, Viu? É para dar uma escorregada, É para dar uma escorregada, O concreto Bom Importante o que estão fazendo, né? Isso é muito importante Aí é uma rodovia boa Porém, deixou acabar, né? Deixaram acabar Eita que eu tenho, até é perigoso Aqui eu tenho que sair pra lá, eu tô contra a mão Isso mesmo Sair pra cá, porque daí vem um filho de Deus aí Não dá certo, né? A sinalização meio confusa Devagar aí, agora aqui De jeito não, a gente tem que sair pra cá Eita aí Essa arcada aí, ó Cheio de Deus aí Tá vendo? Deixador de cana Viu, tá bom, tá carreto É, não é fácil não Não é fácil não Isso, coloca aqui sem dó A PESA 45, né? Rodovia Estadual, Pernambuco Está Sendo restaurada Recuperada E etc, etc Até então, lá no começo Estava dando Estava até com medo já Mas Melhoraram um trechinho Então, realmente Recuperando mesmo E agora começou a chovada E aqui tem que descer bem devagar Porque senão É perigoso O negócio está perigoso Escorregar nesse barro aí O negócio está certo não Aí mais máquinas aí, ó E aqui já está passando Asfalto novo em tudo Olha lá As fumaças lá Na frente Aquilo lá Aquilo lá é de Cozina de cana de açúcar E álcool Está escura Essa imagem Eita Mas está horrível Não dá não, hein A pista é escura Não é nada assim não Vamos lá 13 de março de 2024 Está recuperando sim Agora Está parecendo esse visto bonito aí, ó Está vendo Mas está escura assim também Porque a rodovia é escura mesmo aí Não pintou facho nem nada também É, aqui já passaram o asfalto bom aí E pular a rodovia pra caramba Realmente estão recuperando, viu E pode desconsiderar o que eu falei lá no começo Ó, desconsiderar É, que eu falei que eu não estava sabendo Eu vi a placa, animei Depois desanimei E assim, né A gente Tempo sem passar Vai pensar o que, né Eita Aqui o negócio Agora começou a chover Temperatura está de 25 graus Se eu chover Mas já estou na pista boa Se estiver assim até Vitória de Santo Antão Está bom Até na 232 Está ótimo Pelo jeito Acho que eles começaram de lá pra cá Vitória de Santo Antão pra cá E aqui sobe bastante Vitória de Santo Antão está lá no alto, né Aqui sobe mais aqui do que desce Ah, graças a Deus Foi só um susto lá no começo Mas agora eu já vi que começou a passar por aqui Então O que acontece Estou passando aqui hoje 13 de março 2024 Aí daqui a um tempo Que eu vou passar novamente Eu já sei que Estão recuperando E vai ter mais serviço pronto, né Ou até já ter terminado Eu não sei quando vai ser Que eu vou passar novamente Posso passar Durante um mês Durante dois Durante um ano Né Durante 40 dias Eu não sei Pode acontecer Eu precisar passar Mas eu já vou passar já Sabendo, né Que provavelmente Vai ter mais trecho pronto Ou até ter terminado Ótimo Ótimo mesmo Porque aqui estava tudo ruim Aqui estava mais ou menos Igual lá no começo do vídeo Estava péssimo Péssimo Horrível Uma chuva abençoada Por Deus Aê meu amigo José César De Oro Branco Alagoas Gosta de chuva também Eu também gosto Uma chuvazinha assim, ó Uma chuva boa Mas não é aquela chuva de Causar muito desastre, né De maneira, viu É 40, 50 Aqui não pode vacilar Ainda mais uma rodovia Ainda mais uma rodovia Que o tempo eu não faço Ó, tá vendo Ó Desce uma lama Zinha Ah, meu negócio Tá ficando é bom Ó Antes de considerarem O que eu falei, viu Lá no começo Que a rodovia estava Só que lá no começo Está mesmo Está ruim mesmo Mas Vou aqui Mas as rodovias estaduais Do Pernambuco São prejudicadas Vendo Isso aí não Não isenta Do que eu falei, não Quem conhece Mais rodovias estaduais Aqui pode comentar As rodovias estaduais Do Pernambuco São muito prejudicadas E o do Rio Grande do Norte Também Agora aqui está ficando boa Se eu estivesse Descendo De Vitória De Santatão Para a escada Eu ia ver Que estava boa aqui Eu ia levar o susto Quando chegasse lá na ponta Mas como eu peguei A parte ruim Lá de escada Para cá Aí eu já levei O susto Para o começo É até melhor Pelo menos A gente sai do ruim Para entrar no bom O ruim É quando sai do bom Para entrar no ruim Quem está indo para lá No sentido de escada Aí chega lá E pega uma surpresa Desagradável Aqui no caso Eu peguei uma surpresa Desagradável Eu saí do ruim O bom Eu confesso Que lá no começo Eu fiquei De olho em pé Eu falei Vou ter que enfrentar Esse 35 quilômetros Imaginei também Que poderia Estar chovendo Com essa buraqueira Vai dar lucro Para me sair lá 35 quilômetros Mas daquela forma Lá do começo É difícil Para enfrentar E vamos lá Eita Estou falando aí Enquanto isso eu lembrar Aqui eu vou mandar Um recado aí Um salve Um abraço Um salve Um abraço Um salve Um salve Um salve Maurílio Brito Francisco Botafogo Paulo Sérgio Paulo Eletrônico Ele é de Itamaraju Paulo Mota também De Itamaraju Leite Calmon Estou lembrando aí Amigo José Cícero Lá de Ouro Branco Alagoas Inclusive Vou fazer um apelo Aqui novamente Que aí ele pediu Sobre o tio dele Que está Saiu de lá E não deu notícia Então A informação O recado é o seguinte A dona Maria Maria José Ananias Pereira Conhecida como Didi Procura o seu irmão Cícero Ananias Pereira Que saiu de Ouro Branco Em 2012 Não teve mais contato Com sua irmã Didi E com ninguém Vem com ela E com ninguém De lá Mas quem soube a informação Ele foi pra São Paulo Segundo informações deles Lá Do José Cícero Que é sobrinho Do Cícero Ananias Pereira Que é o filho Da dona Didi Ele foi pra São Paulo Saiu de lá Com destino a São Paulo De ônibus e tal Não saiu andando Perdido Foi de ônibus Até passagem lá Eles compraram e tal E tem certeza que ele foi Ele foi trabalhar em sítio Lá Fazenda Chacras E etc Mas não sabe qual cidade Não deixou Maiores informações O senhor Cícero Ananias Pereira Se o senhor por acaso É ouvido Ou alguém Que conheça ele Mestre o contato Com o José Cícero Pelo número Do telefone É o ODBD 82 Alagoas O número é 981 28 15 93 Dá notícia pra sua irmã Rapaz Seu Cícero Ananias Pereira Dá notícia pra dona Didi Ela quer saber do senhor Desde 2012 Sem dar sinal Mas Deus abençoe Que o senhor esteja bem E apareça Mas vamos lá Vamos lá Que é uma Uma Pessoal também Lá de Lá de Vila Velha O DJR Piscinas Também Tá sempre Me acompanhando Inclusive Teve até na rua Que eu morro O dia antes Mas eu não tava em casa Ele já agradeço Aí ó A rodovia tá ficando Top mesmo Ó Como já mudou Já colocou proteção lá Gostei de ver Envolvendo de Pernambuco Eles consideram Com o problema no começo Mas lá no começo estava ruim mesmo Eu vi a placa lá E depois não via nada Não via nada Será que vai ficar só na placa? Não Caramba, ficou top Está ficando bom Parabéns Apesar de não estar fazendo favor para ninguém Mas quando é Quando Trabalha faz o serviço direitinho Também não custa elogiar Amigo Maurinho do Brito Calma aí Vou baixar aqui Os tantos de farol aí Francisco Botafogo Lá de Maurití Mais mal em São Paulo É muita gente Às vezes eu esqueço E o Viagem Musical Também Você fala seu nome aí Quando você Comentar aí Para a gente saber Que é Viagem Musical Está sempre comentando aí Também eu agradeço O Pirajara O Pirajara José Guedes Também Está sempre assistindo Meus vídeos E o do Kiponesa É Isso mesmo Também eu agradeço E Tem vários Companheiros aí Também que gravam vídeos aí O Ilha Santos O O Ilhas Tibó Também Geraldo Nascimento Tudo é todo aí As pessoas que eu Às vezes por acaso esquecer Eu costumo notar Durante o dia Dar uma notadinha e tal Porque muita gente Desde já eu agradeço aí Pelo apoio Se tiver alguma Suggestão também Aí eu vou colocar Um vídeo De uma rodovia nova Assim No meu canal Geralmente mais A Rodovia Federal A outra também Está sempre comentando Marlon Mendes Marlon Mendes Obrigado O Betão também Lá de Coqueirado Taparica Lá de Vila Velha Vou lembrando O Betão O Betão também É vizinho meu lá Vizinho de bairro Vizinho de bairro José Peixoto José Peixoto José Peixoto também Agradeço aí O Zé Nailton Jesus É o Bob Lá de Itamaraty Itamaraty Agradeço E agradeço Pelas informações Também Que Todas as informações Do sul da Bahia De Sobre cacau Essas coisas aí Comenta E Informa pra gente Também Desde já agradeço Viu Bob Agradeço Mesmo aí Pelas informações Que o sul da Bahia Conhece bastante E tá sempre Ajudando aí Dar informações Porque Igual assim Eu conheço Mas tem muita coisa Que eu não sei Não sei Então se a pessoa Me ajudar Eu agradeço Lá embaixo A Vitória de Santo Antão Vitória de Santo Antão Vamos lá Segurar aqui Que está decidindo Aqui É pesadinho De chegar em Vitória Vitória de Santo Antão Eu moro em Vitória Do Espírito Santo Capital Vitória de Santo Antão É Pernambuco É Cidade Do interior E muito boa Por sinal Muito boa Por sinal Aí ó Aqui Pra quem sai De Vitória de Santo Antão Vai ver Uma rodovia boa Toda sinalizada Recuperada Pra quem sai Agora quem sai De escada Leva aquele susto Que eu levei Lá no começo Que era Que eu O DR PE Desconsidera Que eu falei Lá no início Que aqui Estava Mas estava Realmente abandonado Você também Não estava mentindo Lá no começo Está lá a prova Dá a impressão Que está abandonado Só quando vai Chegando Na carro Pode ser Bonito Aqui Está no jeito Mas eu vou Passar aqui Ainda Durante o dia Se Deus quiser Se tiver oportunidade Eu passo aqui E aí eu já vou Mostrar uma rodovia Toda boa Assim eu espero Assim eu espero Quando está ruim A gente tem que Cobrar E comentar Mas quando está bom Também não custa nada Não interessa O partido político Que o camarada é Ou Partido B Ou C Não importa O que importa O que está fazendo O serviço Não importa O ano O que está fazendo Não importa O que está fazendo E é um serviço Bem feito Agora se destruir É porque É o excesso de peso Não tem dúvida Porque dá Para ver Que é um asfalto Bom E é um bom trecho Eu não marquei Km atrás Lá quando começou O asfalto Não Mas Já está bem É 35km Só de lado De escada Aqui Então Porque quando a gente Está andando Estrada ruim O negócio não vai E a gente acha Que acaba Pensa até Que é muito Mais Atrasa muito Aqui tem que segurar Porque Aqui desce muito Aqui agora Só desce Lá Só estava subindo Agora desce Aqui para chegar Em escada Vitória de Santantão Vamos sentir aqui Mas não quer dizer Que Vitória de Santantão Está lá embaixo Não Sobe Porque de Recife Para cá Sobe Vai só subindo Pela 232 Que eu vou Estar nela Daqui a pouco Fazer o retorno Nela E pegar sentido Caru Caru Capital do forró